Olá, nação! Hoje o assunto são os goleiros do Grêmio. Você sabia que o Grêmio tem um goleiro que já jogou uma final pelo profissional, levantou o caneco e ainda sequer tomou um gol? E você, lembra qual foi o último goleiro titular do ano do Grêmio? Já te dou uma dica, não foi Gabriel e nem Breno. Meus amigos, em meio às especulações se o Grêmio vai contratar um goleiro mais experiente ou não, aqui no plantão do Grêmio fizemos o levantamento de desempenho dos quatro goleiros que temos no nosso plantel. Foi uma longa pesquisa e uma análise muito séria e minuciosa dos dados coletados de cada um dos goleiros. Vamos compartilhar tudo isso com você neste vídeo e na tela, ao lado, seguirá com todas as grandes defesas de cada um deles. Então fica comigo, o vídeo é muito bom, bem curto, mas com muita informação exclusiva. Tenho certeza que você vai gostar. E no final deste vídeo vamos falar dos sorteios de prêmios que faremos aos inscritos neste canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas. Nos últimos dias, um dos assuntos mais comentados é a possível contratação de um goleiro experiente para o Grêmio e a consequente venda de um dos jovens goleiros. Então resolvemos analisar a performance e desempenho dos goleiros que estão aqui no nosso Grêmio. Vê o rendimento de cada um deles em 2022. Bem como, se vai acontecer uma futura venda, qual o valor de mercado desses goleiros? O Grêmio atualmente possui, no grupo profissional, quatro goleiros, todos abaixo de 25 anos de idade. Dos goleiros, o que mais atuou em 2022 foi o goleiro Breno. Ele tem 23 anos de idade, 1,90m de altura, natural de Sorocaba, São Paulo. Veio da base do Desportivo Brasil, onde em 2016 se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E acabou vindo ao Grêmio por empréstimo e no ano seguinte foi comprado. Em 2018, com 19 anos, ele subiu ao profissional, após a saída do goleiro Léo Jardini para Portugal. Vocês lembram? O contrato dele foi renovado no ano passado e vai até o final de 2024. E quanto ao seu desempenho? Em 2020, ele foi o terceiro goleiro, atrás de Vanderlei e Paulo Vítor. E com aquela final de Copa do Brasil melancólica, contra o Palmeiras, onde os goleiros falharam e muito, o Grêmio decidiu que em 2021 daria uma chance aos jovens goleiros, Gabriel Grando e Breno. Havendo assim um revezamento entre eles. E quanto aos números? Em 2022, Breno jogou 35 jogos, ao todo foram 3.150 minutos, sofreu 29 gols, uma média de 0,8 gols por partido, ou seja, menos de um gol por jogo. Sendo que ele passou em branco, sem sofrer gols, em 13 partidas. E segundo o Transfer Marketing, o valor de mercado de Breno hoje é de 5 milhões e meio de euros. Algo em torno de 30 milhões de reais. Entre as conquistas de Breno, nós podemos ressaltar a medalha de ouro pela seleção brasileira conquistada em 2021. Inclusive, a sua convocação para a seleção abriu a oportunidade para Gabriel Grando jogar como titular no gol. E falando em Gabriel Grando, que é o segundo goleiro em tese, ele tem 23 anos de idade, 1,92m de altura, natural de Chapecó, Santa Catarina. Inclusive, esse é o motivo que ele tinha o apenido de Gabriel Chapecó. Ele está no Grêmio desde os seus 14 anos e, assim como Breno, Gabriel também teve passagem pela seleção brasileira na convocação das eliminatórias da Copa do Mundo em novembro do ano passado. Quanto aos números, em 2022, Gabriel jogou 16 jogos. Ao todo, foram 1.440 minutos, sofreu 10 gols, uma média de 0,6 por partida. Isso dá quase um gol a cada dois jogos. Ele passou em branco desses jogos em nove deles. E segundo o site Transfer Marketing, o valor de mercado de Gabriel é de 4,5 milhões de euros, algo em torno de 22 milhões de reais. E seu contrato vai até final de 2025, ou seja, um ano a mais que o Breno. O Grêmio ainda conta com outros dois goleiros do grupo principal, Adriel e Felipe Matheus. O terceiro goleiro atualmente é Adriel. Ele tem 21 anos de idade, 1,95m de altura, é baiando natural de Ilhéus. Adriel está no Grêmio desde os 18 anos de idade. Ele foi revelado pelo Esparta de Tocantins, onde ficou até 2018. Adriel, em 2021, jogou no Sub-23 no Grêmio. No Profissional, ele tem dois jogos. Sua estreia no Profissional, inclusive, foi levantando o caneco. Na final da Recopa Gaúcha, em 2021. Na vitória de 3 a 0 contra o Santa Cruz, que garantiu o título ao nosso Grêmio. Outro jogo dele, no Profissional, foi a última rodada da Série B. Na vitória de 3 a 0 contra o Brusque. Ou seja, o Grêmio encerrou a temporada 2022 com o Adriel de titular no gol. Mas é claro, isso em virtude das férias do grupo principal. Outro fato curioso é que, até o presente momento, Adriel não sabe o que é perder e nem toma gol no Profissional. Inclusive, for todas as vitórias por goleada. Põe pé quente nisso, né, gente? Adriel tem um contrato com o Grêmio até a final de 2024. Seu valor de mercado, segundo o site Transmarketing, é de 200 mil euros, algo em torno de 1 milhão e 200 mil reais. E, por fim, o quarto e último goleiro do grupo profissional, que é Felipe Matheus. Dos goleiros, ele, sem dúvida, é o mais alto, com 1,96m. Ele tem 22 anos de idade, é gaúcho de 3 passos, chegou ao Grêmio em 2019. E ele vem da base do time 3 passos, inclusive, né, com passagem pelo São Luís, por empréstimo. E no grupo principal do Grêmio, ele disputou dois jogos. Ambos no gauchão. A estreia no Profissional foi, neste ano, contra o Caxias, onde o Grêmio ganhou de 2 a 1. E o outro jogo dele foi contra o Brasil de Pelotas, onde o Grêmio empatou em 1 a 1. Em 2021, Felipe foi o goleiro titular, inclusive, do time Sub-23 do Grêmio, que conquistou o Brasileirão de Aspirantes. Então, resumindo, em 2019, ele vem para o empréstimo. Contudo, no início do ano, o Grêmio comprou 50% dos direitos do atleta, por 300 mil reais. E os outros 50% seguem com o clube de 3 passos. O seu contrato com o tricolor vai até final de 2024. E aí, amigo, o que você achou dos 4 goleiros que o Grêmio tem? Estamos bem servidos ou precisamos contratar um goleiro mais experiente? Deixa aqui sua opinião. Ah, e sobre este vídeo, se você gostou, temos um outro vídeo fazendo análise dos goleiros que o Grêmio especula no mercado da bola. Então, deixe aqui o seu comentário. Se este vídeo atingir 100 curtidas, sem dúvida nós vamos publicar um próximo vídeo. E aproveite, é claro, de dar aquela força ao canal, né? Afinal, este canal é de todos nós, cricolores. E falando em inscrições, vamos falar dos sorteios que este canal está promovendo. Seriam camisetas, ingressos e outros tantos prêmios. E para participar, basta você estar inscrito no canal, curtir os nossos vídeos e deixar o seu comentário. Isto aqui na plataforma do YouTube. É bem simples, né? Então, a partir do momento que a gente atingir mil inscritos, começaremos os sorteios. Não custa nada, é totalmente de graça. E quanto mais você curtir, mais comentários, mais chance você ganhar. Desejar, eu agradeço muito a sua participação, o seu vínculo com o nosso canal. E aguardamos você no próximo vídeo e nas próximas notícias do nosso Grêmio. Um abração e fique todos com Deus. Valeu, pessoal.